O homem que aparece nas imagens é Belarmino Soares Gonçalves, de 44 anos. Repare que ele carrega uma bolsa. Dentro dela, o homem leva uma faca. A câmera fica virada para a rua, mas é possível ouvir o momento que Belarmino chama pela vítima. Vem cá, eu quero falar aqui. Não, moço, vem cá, já molhou mesmo. O homem que conversa com Belarmino é Divaldo Cândido Nunes, de 47 anos. Depois de muita insistência, ele decide abrir o portão, mas é esfaqueado ali mesmo. No áudio, é possível ouvir gritos de desespero. Divaldo trabalhava como operador de máquinas de costura. Ele consertava esse tipo de equipamento. Usava esse carro para atender os clientes. O crime aconteceu em plena luz do dia. Belarmino veio nesta direção e chamou por Divaldo, aqui neste portão. A vítima atendeu e, na mesma hora, já foi esfaqueada. Divaldo ainda tentou correr para dentro de casa. Acabou tropeçando nos cachorros e caiu ali bem perto da porta. As marcas de sangue ainda estão no chão. O alvo de Belarmino não era Divaldo, mas sim esta mulher, sogra da vítima. Marleide teve um relacionamento de três meses com o assassino no início do ano, mas decidiu se separar porque ele era muito agressivo. No caso, creio eu que o alvo dele era eu, né? Mas como ele deve ter pensado na mente dele, que se partisse para cima de mim, meu gênero podia me livrar? Porque ele é homem, ele tem mais força. Aí ele foi e chamou meu gênero. E eu pedi meu gênero. Não abro o portão não, meu filho. Não abro não. E ele abriu o portão. As imagens que mostram Belarmino chegando para matar Divaldo foram gravadas por esta câmera de segurança que Marleide decidiu colocar para tentar se proteger das ameaças. Em agosto, o criminoso já havia prometido matar toda a família. No dia 13 de agosto, ele não avisou que ia lá em casa, não falou nada. Simplesmente quando nós ouvimos o barulho, já umas nove e meia da noite, mais ou menos, já foi ele chutando o portão, sem falar nada com ninguém. Quando a gente saiu do lado de fora do quintal, ele já começou a ameaçar, falar que ia matar eu, matar minha filha, matar meu gênero. Nossa equipe conversou também por chamada de vídeo com a esposa da vítima. Ela conta detalhes dos minutos que antecederam a morte do marido. Ele chegou no portão, bateu e chamou minha mãe. Aí ele viu meu esposo passando para a nossa casa, porque o portão é cheio da brecha. E aí ele foi para o portão e chamou meu esposo. Eu pedi ao meu esposo para não abrir o portão, mas ele falou assim, ah, vou abrir, vou ver o que é. Quando ele abriu, o rapaz já falou, tá acando isso. O delegado que investiga o caso já teve acesso às imagens e não tem dúvidas sobre a autoria do crime. Belarmino agora é procurado pela polícia. Ele já foi identificado e qualificado, agora as diligências são no intento de capturar esse indivíduo. Ainda está em situação flagrancial, então nossas equipes estão empenhadas aí para fazer essa captura em situação flagrancial. Enquanto Belarmino estiver solto, Marleide não quer voltar para casa. Tem medo que o ex-companheiro volte para terminar de cumprir o que prometeu, matar toda a família. Ontem, na hora que ele soltou meu gênero, ele partiu para cima de mim e falou que ia me matar eu. Eu estou até com o dedo cortado. Matar minha filha, matar o irmão dele e matar a cunhada dele. E eu tenho certeza que ele não vai sossegar antes de fazer isso, não. Porque pelo sangue frio que eu vi aquele covarde fazer ontem, ele não vai sossegar, ele não vai deixar mais de paz. E eu tenho certeza que ele não vai deixar mais de paz.